Seguindo ainda na transição, gente, a equipe do governo Lula deu início às negociações ontem, aqui em Brasília, para cumprir as promessas feitas durante a campanha eleitoral. Após receber a sinalização de que precisará conseguir um espaço no orçamento de 2023 para os gastos com as suas promessas de campanhas que foram feitas ao longo da disputa, a equipe liderada pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, começou a negociar tudo que corre aí. E eles precisam correr contra o tempo, porque isso precisa ser costurado antes da lei orçamentária ser votada. E a ordem é trabalhar para manter o Auxílio Brasil, que pode voltar a se chamar Bolsa Família, em R$ 600, reajustar o salário mínimo além da inflação e isentar do imposto de renda quem ganha até R$ 5 mil por mês. Além de Alckmin, integram a equipe que chefia a transição a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Glaze Hoffman, e o ex-ministro Aloysio Mercadante. Além de tratar desses três pontos principais, também foram discutidos a recomposição do farmácia popular, o pagamento do piso salarial para enfermeiros e a adequação da merenda escolar. Um acordo selado, já na quinta-feira, diz respeito à tal PEC da Transição, que tem o intuito de viabilizar o pagamento de todos os gastos considerados urgentes para janeiro de 2023. O valor, no entanto, ainda não foi calculado, mas há estimativa de remanejamento de cerca de R$ 200 bilhões na peça orçamentária. Para que a PEC seja aprovada, ela precisa ser apresentada em uma das casas, Câmara ou Senado, e colocada em votação em dois turnos. O orçamento deve ser votado no Congresso até 16 de dezembro. Isso tudo faltando 40 dias para encerrar o ano legislativo. Então a transição aí, pessoal, vai ter que correr.